Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu vou orar com você e eu quero te dizer algo, nessa noite o Senhor visitará a sua casa, nessa noite o Senhor visitará o seu lar e uma casa, um lar que recebe a presença do Senhor Jesus, nunca mais ela será a mesma, nós estamos aqui no horário das 18 horas para quem está ao vivo comigo, que é o horário da viração, você sabe que o horário das 18 horas está na bíblia, era esse horário de agora que o Senhor Deus todos os dias entrava no Jardim do Éden para visitar Adão e Eva, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento, assim como você está abrindo a porta, você que está em casa, você está abrindo a porta da sua casa para ouvir a palavra de Deus, para orar, que o Senhor visite sua casa, que o Senhor visite o seu lar, que o Senhor mude todo o cenário da tua casa, todo o cenário do seu lar. Minutos atrás, antes de entrar aqui, ovelha querida, inclusive eu quero te falar que hoje eu estava com saudade de você, viu? Qual foi a última vez que nós nos vimos? Foi hoje pela manhã, né? Mas me deu uma saudade hoje de vocês e eu estava contando o momento, os minutos para entrar aqui. Essas são coisas que Deus faz, né? Deus ele coloca sentimentos em nossos corações. Eu sei que muitos também ficam esperando o horário de entrar aqui também para ouvir a palavra e está um pouco também com seu bispo. O sentimento é verdadeiro, tanto de mim para você, quanto de você para mim. Como é que eu sei que é verdadeiro? Porque é um sentimento que quem colocou em nossos corações foi Deus e Deus não faz nada falso. Tudo que Deus faz é verdadeiro, não é verdade? Então eu vou orar por você e minutos atrás, antes de eu entrar aqui, Deus ele me fez refletir sobre a vida de um homem chamado Zaqueu. Não sei se você conhece a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem muito rico, ele era um homem muito rico e ele era cobrador de impostos e a Bíblia diz que ele tinha muito dinheiro. Dos ricos, ele era o mais rico, só para você ter uma ideia. Mas um dia, Zaqueu, ele sentiu a vontade de conhecer a Jesus. Houve um dia que Zaqueu sentiu uma enorme vontade, uma enorme vontade de conhecer a Deus, de saber quem era o Senhor Jesus. E olhando pelo lado espiritual e pelo que eu já vi na minha vida com Deus, porque eu sou pastor desde 15 anos de idade. Ano que vem eu faço 40, só para você entender quanto tempo eu sirvo a Deus e quanto tempo eu prego. Comecei com 15, ano que vem faço 40. E eu posso dizer para você, eu atendo muitas pessoas, já atendi muitas pessoas. Pessoas que chegaram até mim e estou falando aqui sério. Falaram sério, sei que você acredita no que eu falo. Já atendi pessoas que chegaram para mim usando sandália havaiana, uma de uma cor e uma de outra, porque não tinha dinheiro para ter um par de sandália. Eu já atendi pessoas que não tinham o que comer. Você vai entender o que eu estou falando. Eu já atendi pessoas que quando acabou o culto, falaram assim, eu quero falar com o Senhor. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só quero duas coisas. A primeira, que o Senhor permita eu dormir na porta da sua igreja porque eu não tenho casa. E a segunda, que o Deus que o Senhor acabou de pregar mude minha vida, minha história. O que é que eu estou falando isso? Você vai entender. Já atendi pessoas financeiramente falando, sem nada. Eu tive que, que eu me sensibilizei e falei, eu não vou deixar você sair da igreja como você está. Mandei comprar alimento, dei comida, comprei roupa. Uma situação deplorável. mas também já atendi atendo pessoas muito ricas, muito ricas. Eu posso garantir que muitas vezes o dinheiro que algumas pessoas têm, mesmo com todo o dinheiro, muitas pessoas ainda sentem vazio no coração, porque o dinheiro não preenche o vazio do coração. Você entende? Tem pessoas que são, que são pobres e diz assim, ah, se eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, não teria problema. E quantas pessoas? Você não teria problema se você tivesse dinheiro, tivesse Deus no seu coração. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz. Não adianta. tem muito dinheiro, mas não têm paz. Tem muito dinheiro, mas não têm felicidade. Então não vincule, não vincule dinheiro à felicidade. Felicidade tem quem tem Deus no coração. Você pode ter certeza. Existem pessoas que moram numa casa simples, mas eu estou arrepiado aqui. Estou sentindo Deus no que eu estou falando aqui. O Espírito Santo está aqui. Tem gente que mora numa casa simples, mas tem Deus no coração. E ela é feliz. Tem gente que mora numa cobertura. E se pudesse, dormia e não acordava de tanta amargura na alma, no coração. O que eu estou falando aqui é de experiência de pessoas que eu atendo. Claro que eu não falo de ninguém aqui, não mostro. atendo gente famosa. Nunca mostrei, não mostro, porque não é do meu feitio fazer isso. Atendo pessoas que vocês não têm noção. E nunca falei e nunca vou falar. Nunca falei e nunca vou falar. Nunca tirei uma foto, nunca pedi. E ainda falo. E ainda falo para as pessoas. Ainda falo para as pessoas. Cuidado para quem você vai contar isso. Porque existem pessoas que não vão entender se você é uma pessoa tão famosa falar o que você está passando. Você entende? Então, dinheiro não traz felicidade. Isso é fato. Zaqueu, ele era muito rico, mas chegou um momento que ele sentiu necessidade. Ele sentiu necessidade de conhecer o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu era de baixa estatura. Era uma pessoa de baixa estatura. E ele sabia que o Senhor Jesus iria passar por certo local. Sabe o que ele fez? Ele subiu em uma árvore. Ele subiu em uma árvore. Mas o que me chama a atenção é que eu fui em Israel. Eu fui lá na cidade, lá onde Jesus andou, onde aconteceu? E me mostraram. O guia me mostrou, não, claro, a árvore que Zaqueu subiu. Mas o guia me mostrou o tipo da árvore que ele subiu. E quando eu ouvi aquilo, quando eu fui em Israel, aquilo me chamou a atenção. Porque não era uma árvore. Essa árvore, ela tinha como se fosse vários espinhos. vários espinhos. E eu fiquei olhando e eu falei para o guia, foi numa árvore dessa mesmo que Zaqueu subiu? Ele falou, foi. A árvore foi dessa espécie aqui que ele subiu. Eu falei, como é que ele conseguiu subir nessa árvore como se fosse vários espinhos? E ali eu fiquei pensando, verdadeiramente uma pessoa que ela quer ter Deus na vida dela, ela tem que fazer um esforço. Ela tem que, é pra quem quer mesmo, tem que fazer um esforço. Aliás, tudo na vida tem que ter um esforço. E pra ter Deus na sua vida, você tem que se esforçar, você tem que buscar a Deus. Não é verdade? Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele sobe naquela árvore. E quando o Senhor Jesus está passando, ele olha para cima e revela o nome de Zaqueu. Porque até então os dois não tinham sido apresentados, mas Jesus é Deus. E ele sabe de todas as coisas. Então ele logo revelou o nome de Zaqueu. Olhou para cima e ele sabia que Zaqueu estava ali por causa dele. Ele sabia que Zaqueu fez aquele esforço todo por causa dele. Deus vê cada esforço que você faz, seja o que for. Seja se for para acordar 4 e 50 da manhã para orar 5 da manhã. Seja quando você para tudo para orar 18 horas. Quando você deixa de ter um compromisso para estar na oração. Quando você muitas vezes ouve o chamado de Deus e dá um propósito, dá uma oferta. Muitas vezes você nem podia, mas você faz que ali é para alguma coisa. Você faz. Tudo isso Deus vê. Tudo isso Deus vê. Quando você para um pouco, se esforça, para o seu tempo para falar de Deus para alguém, todo esforço que você faz para Deus, ele vê. Pode ter certeza. Então quando Zaqueu está lá, ele sabia que Zaqueu subiu ali por causa dele. Então ele disse, Zaqueu, desce de pressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Meu Deus. Olha isso aqui. Dá para você ver? Estou todo arrepiado aqui. Zaqueu. Eu quero estar na tua casa. Zaqueu só queria saber quem era o Senhor Jesus. Mas o Senhor viu tanto esforço nele que ele disse, eu quero estar na tua casa hoje. Eu quero. Me convém hoje. É da minha vontade estar na tua casa. Só que quando o Senhor foi para a casa de Zaqueu, a Bíblia diz que muitas pessoas começaram a falar mal, começaram a falar mal do Senhor Jesus, porque ele foi para a casa de um pecador. Sabe qual é o bom? Sabe qual é o bom de conhecer a Bíblia, conhecer a Deus? Quando você conhece a Deus de fato, de verdade, você conhece a Bíblia, você vê que Deus muitas vezes não é o que algumas religiões apresentam. Por que, meu bispo? Vou te falar. Quando Deus quer abençoar alguém, ele não olha o passado. Ele olha o coração da pessoa. E outra coisa, quando Deus quer abençoar alguém, ele não consulta ninguém. Quando Deus escolheu te abençoar, ele não procurou saber o que as pessoas acham de você. Porque se ele fosse procurar saber o que as pessoas acham de você, muitas pessoas iam falar mal, tem um pensamento ruim sobre você. Quando Deus quer abençoar alguém, ele não consulta a opinião de ninguém. Eu quero você e acabou. Eu quero estar na tua casa e acabou. Eu quero mudar a sua vida e acabou. Eu vou te prosperar e ponto final. E ponto final. Já você já leu o Salmo 20? Salmo 20 tem duas coisas muito fortes. Ele fala assim, que Deus fala que se lembrar da sua oferta. Então, cada oferta que você faz, Deus se lembra. Ponto. Também fala assim o Salmo 20. Deus vai te levantar em segurança. O que é isso? Deus vai levantar a sua vida em segurança. Porque quando uma pessoa está caindo, ninguém quer conta. Todo mundo se afasta. Quando a pessoa está crescendo, o que vem de gente querendo atrapalhar, atribular, é verdade ou não é? Não é verdade? Então, Deus, ele levanta a pessoa ali e ponto final. A Bíblia diz que as pessoas estavam criticando. Por que o Senhor foi para a casa de um pecador? Olha a diferença da religião e de Deus. A religião faz com que as pessoas se achem melhores do que as outras. Por exemplo, se você falar para algumas pessoas, eu tenho rotina espiritual, eu estou orando. Muitas vão dizer assim, poxa, que maravilha. Ore por mim também. Ore por mim, eu estou precisando. Ore. Mas se você falar para algumas, principalmente aquelas que são religiosas, muito religiosas, que acham que são santas, santos, vão dizer assim, errou tanto. Fez e aconteceu, agora está aí orando. Essa é a diferença de um filho de Deus para um religioso. O religioso, ele joga pedra. E a pessoa que é filha de Deus, de verdade, ela sabe que todo mundo é igual. Todos têm os seus defeitos diante de Deus. E Deus olha todos como o seu pai. A Bíblia diz que as pessoas ficavam dizendo, mas ele está na casa de todo um pecador. Mas o Senhor Jesus, ele não ligava. E de repente, Zaqueu se levanta e diz assim, Senhor, se eu roubei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Eu decido, eu decido. Se eu roubei alguém, eu vou dar quatro vezes mais. Eu vou dar, o que eu roubei de alguém na minha vida, eu vou dar quatro vezes mais. Meu Deus, olha para aqui. Olha isso aqui, ovelha querida. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse assim, hoje houve salvação nessa casa. O Senhor não olhou o que as pessoas achavam dele, de Zaqueu, quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Simplesmente, ele viu o coração de Zaqueu em querer a Deus. Sabe o que eu quero falar com você? Deus não olha para o que as pessoas pensam de você. Deus olha para o seu coração e vê a sua vontade de querer estar com ele. Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus, ele vai colocar em consideração o que você fez de errado na sua vida? Não. Ele mesmo diz, das suas transgressões, eu não me lembrarei mais. Se você tiver um coração voltado para Deus, ele perdoa você de tudo. E ele te abençoa. Ele te abençoa. A Bíblia diz que estava o Senhor Jesus em uma cruz e tinha dois ladrões. escute, ladrões, em uma cruz e na outra. Um dizia assim, o Senhor não salvou a tantos? Salva a ti mesmo também. Ficou fazendo chacota, né? O Senhor não salvou tanta gente? O Senhor não é Deus? Então salva a ti mesmo. O outro ladrão, ele olha, isso é muito forte, as coisas de Deus me tocam muito. O outro ladrão, olha e diz assim, o ladrão da ponta, diz assim, você nem estando prestes a morrer, você teme a Deus? Você nem estando prestes a morrer, você teme a Deus? Nós erramos, por isso estamos aqui. Mas ele não fez nada para estar na cruz. E aí esse ladrão olha para o Senhor, esse que falou, esse que vê o Senhor Jesus como Deus, disse assim, Senhor, ao entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor olha para ele e ele tinha roubado. Ele estava na cruz, ele ia morrer porque ele tinha roubado. E o Senhor olha para ele com olhar de pai, não como olhar de religioso. Quem queria jogar pedra naquela mulher que traiu, foram religiosos. E o Senhor Jesus, ele que absorveu ela. Você entende o que é a religião? Então o Senhor olha para aquele homem e diz assim, em verdade, e em verdade te digo, que ainda hoje, no paraíso, você vai estar comigo. Que lindo, Deus é tremendo, eu me emociono muito. Você vê que no momento que ele se arrependeu dos erros dele, tudo foi apagado e ele foi perdoado. Não ligue para o que as pessoas olham, pensam de você. Quem conhece teu coração é Deus. Se você tivesse um coração ruim, se você fosse uma pessoa ruim, você não estaria aqui. Porque aqui só estar, não é quem quer estar, mas é quem Deus escolheu. Porque ele mesmo disse, não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi. Você entende? Toma posse. Então o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. E hoje, eu creio, que o Senhor visita a sua vida, a sua casa. Toda sorte de paz, de bênção. A Bíblia diz que o Senhor não olhou para os erros de Zaqueu. O Senhor olhou para o esforço de Zaqueu. E o Senhor, e o que chama a atenção de Deus, é isso. É o esforço que você faz. Para estar com ele, para orar, para ter a sua rotina espiritual, para falar dele. Existem pessoas que não gostam quando você fala de Deus, porque acham que tu vai falar de religião. Existem pessoas que gostam, que pedem o que você ore, mas você continua ali falando. Deus, ele vê tudo isso. E pelo seu coração bom, ele vai te visitar. O Senhor Jesus disse uma frase muito forte. Hoje houve salvação nessa casa. Eu quero que você escreva aqui embaixo, seu primeiro nome e a frase. Senhor, salva a minha vida e a minha casa. Pode escrever. Senhor, salva a minha vida e a minha casa. Pode escrever aqui. E você que está aqui pela primeira vez, muito, muito prazer. Você já observou que eu não falo de religião aqui, né? Eu falo de Deus. Muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Você está na maior corrente de oração do mundo. Do mundo. E se você está aqui, é porque você tem um coração bom. Porque se você não tivesse um coração bom, Deus não teria te escolhido para você estar aqui. Eu quero que você se inscreva. Para essa não ser a única oração que você vai participar. Aqui embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Olha, é gratuito, tá? Você não paga nada para se inscrever. Você só precisa se inscrever, porque senão as próximas orações você não recebe no seu celular. Então aqui embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Eu quero que você clique. Se inscreva. Quando você clicar na palavra INSCREVER-SE, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. Logo depois vai aparecer a palavra TODAS. Você clica. Somente isso. Tá bom? Deus vai te abençoar muito, muito, muito. Quero dizer para as ovelhas que já fizeram a oferta profética, já fizeram por você a oferta profética, agora você já pode fazer pela sua família. Como hoje, não sei se algumas pessoas conseguem fazer hoje, não tem problema. Até o dia 7 desse mês você pode fazer. Eu estou falando por alto, já para quem entrou pela primeira vez, não fazer. Já é proposital. Estou falando por alto, para quem entrar pela primeira vez, não fazer. Porque eu quero que você aprenda primeiro. Só depois que você aprender, você vai fazer. Mas você, que já sabe, que sabe que é algo forte, que tem muitas bênçãos, testemunhas, faça. Já fez por você, agora você pode fazer pela sua família. Se você não fez por você, ainda não faça pela sua família. Primeiro por você, depois pela sua família. Amém? Quero também abençoar, abençoar a você, que deu ouvido o meu chamado, fez, quem está fazendo ainda, quem vai fazer, aquela oferta de 2 reais, que eu pedi para ajudar, no brinquedo das crianças. Se você me acompanha no Instagram, você já viu lá no meu stories. Ao total, já compramos 35 mil reais. Não só de brinquedo, mas entre brinquedo, vamos, tem que ter uma diferença. Tem as crianças que moram em comunidades carentes, vamos levar o brinquedo. Crianças de rua, vamos levar brinquedo, mas também vamos levar lanche. Porque muitas na rua, ali não tem o alimento direito. Então, eu vou só levar o brinquedo, deixar a criança com a barriga vazia. Então, para criança de rua, nós vamos comprar, já compramos brinquedo, e também compramos alimento. Aquela coisinha, aquele, esqueci agora. Aquela bebida de caixinha, que criança gosta, biscoito, tudo isso, vai colocar em um pacotinho bonito e vamos entregar as crianças de rua. Então, ao total, só para as crianças, nós já compramos 35 mil reais ao todo. Fora, que vamos fazer outras coisas também, que em breve, você vai ver. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Toda oferta que está entrando no valor de 2 reais, a equipe da igreja, os tesoureiros, já sabe que tem que ser retirada para a compra das crianças. Tá bom? Que Deus te abençoe. Antes de orar, eu vou colocar aqui, testemunho, tá? Porque os testemunhos sempre alegram o nosso coração e aumenta a fé daqueles que estão passando algo igual. E para que as pessoas vejam que, assim como... Coloca aqui, rapidinho. Já entrou, já. Bom dia, meu bispo. Meu nome é José Lopes. Moro em Fortaleza. Temos minha rotina espiritual. Fiz acompanha de Daniel. No certo bom dia, eu consegui comprar uma moto. E... na minha vida é só bênção. Glória a Deus. Na minha casa, todo mundo está empregado. Glória a Deus. É só bênção na minha vida. Que bom, querido. Glória a Deus, Senhor. Amém. Obrigado, meu bispo. Amém, meu querido. Outro. Boa noite, meu bispo. Querido e amado. Boa noite, meu querido. Meu nome é Silvio Ribeiro, de Souza Júnior. Moro aqui no Rio de Janeiro. Meu bispo, meu testemunho que eu venho compartilhar é que eu tive um problema com a cocaína durante 20 anos. da minha vida. E daí foram muitas lutas, né? Nesse período todo, nesse processo todo. E através das suas orações, já tem já quatro meses que eu venho ouvindo na minha rotina espiritual, nas orações da manhã, né? E tem me ajudado muito, tem me fortalecido e a partir daí eu já não tenho mais, não sinto mais vontade nenhuma de fazer uso, né? e eu só tenho agradecido ao Senhor, meu bispo, pelas suas orações, pelo teu amor, né? Também, que é muito importante, que às vezes as pessoas não encaram isso como uma doença, né? As pessoas julgam, mas eu quero deixar aqui o meu testemunho, meu testemunho é isso, tá, meu bispo, uma boa noite. Fiquei todo arrepiado com o testemunho dele, muito forte, 20 anos, esse testemunho me tocou muito, 20 anos, foi liberto depois de 20 anos usando drogas, não é fácil, não é fácil, às vezes tem gente que não entende isso, imagina uma pessoa que fuma, graças a Deus, eu nunca fumei, nunca bebi, eu me converti, né, muito cedo, mas uma pessoa que fuma, a gente vê que é difícil largar um cigarro, ainda mais uma droga como essa, e você vê que Deus fez essa obra através das orações, eu me emocionou muito, glória a Deus por isso. O último, o último testemunho da agora à noite. Essa semana eu vim passando por uma aflição, já tem um tempo que eu venho acompanhando as lives do bispo às meia-noites, e essa semana eu resolvi virar um fiel, resolvi contribuir com a obra de Deus, resolvi plantar a minha semente, eu vinha desempregado, vinha passando uma aflição, aflição na minha vida, mas essa semana Deus me prosperou a minha vida, eu não tinha nada na minha conta, eu tinha seis centavos, seis centavos, e eu fiz a transferência desses seis centavos e Deus me retribuiu com bênçãos. Tive a oportunidade de um emprego, na data de hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma empresa próxima da minha casa, que eu sempre sonhei, para me estar fazendo parte do grupo. Enquanto eu tiver saúde e vida, eu iria acompanhar as lives, estarei presente, que Deus abençoe e uma boa noite. muito, muito, muito forte, está vendo? Deus é tremendo, né? Ele estava numa situação difícil, só seis centavos na conta, mas ele fez prova com Deus, está vendo? Deus ele vê isso, é como eu digo para vocês, tem gente que ensina assim, quanto mais você der, mais você vai ser abençoado, eu estou provando como profeta, homem de Deus, que não é assim, quando Deus ele vê a intenção do seu coração, ele vê a sua fé, olha o que aconteceu com ele, Deus mudou tudo na vida dele, porque Deus viu a intenção do coração dele, Deus te abençoe, ovelha querida, agora nós vamos orar, vamos orar, já está chegando para quem está ao vivo, 18h25, nós vamos já orar, ah, hoje eu quis ficar um pouco mais com vocês, e nem adianta reclamar que eu estava com saudade, eu quis ficar um pouco mais, tá? Mas eu vou orar já, vamos orar? Vou colocar aqui o fundo de oração aqui para nós orarmos, Glória a Deus, prepare o pão, prepare a água, prepare o pão, prepare a água, está em minha frente já aí, nós vamos então orar, deixa eu orar por vocês, Senhor, nosso Deus, e nosso amado Pai, nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua santa e poderosa presença, Senhor, e nesse momento, olha quantas filhas e filhos do Senhor estão aqui agora te buscando ao vivo, nesse horário que é o horário da viração, horário das 18h, e meu Pai, quantos outros filhos e filhas do Senhor entrarão aqui em outros momentos, Pai, visita a casa da Tua filha, visita Senhor a casa do Teu filho, assim como meu Pai, o Senhor visitou a casa de Zaqueu, e o Senhor disse, hoje, houve salvação nesta casa, que assim venha ser também, Pai, com a Tua filha, com o Teu filho, visita esta casa, Senhor, olha para o esforço que ela tem feito, o esforço que ele tem feito, assim como o Zaqueu, que fez um esforço para Te ver, para estar perto do Senhor, olha o esforço que eles têm feito, meu Pai, para estar na rotina espiritual, para estar sempre aqui orando, Te buscando, e eu sei que assim como o Senhor abençoou a Zaqueu, o Senhor também vai abençoar o Teu filho, a Tua filha, Pai, consagre este pão, consagre esta água, que venha ter, meu Pai, toda a sorte de bênção, de vitória e de força, eu consagro em nome do Senhor Jesus, levante-o de Suas mãos, feche os Teus olhos e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós, o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, amém, minha ovelha querida, eu quero que você, eu quero que você, coma agora com cuidado, deixa eu colocar o fundo aqui, coma agora devagar, um pedacinho do pão, um pedacinho do pão e depois beba um pouquinho da água, amém, glória a Deus, isso, coma um pedacinho do pão, beba um pouquinho da água, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, de vitória, meia noite eu volto, agora a oração da meia noite vai ser rápida, para você dormir cedo, para as cinco da manhã estar aqui comigo, tá bom, tá certo, ó, que Deus e o céu te guardem, que Jeová Jiré, que todas as bênçãos de Jeová Jiré, tá aqui escrito aqui, Jeová Jiré, venham sobre a sua vida, eu quero que você compartilhe, com 33 pessoas, ninguém vai ficar sem compartilhar, tá certo, tá bom, ó, seu bispo te ama, viu, até meia noite, eu vou deixar o bispo te ama, 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 eu vou deixar o bispo te ama,